Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Tinha caquinhas em pedrinhas de diamante Fizem cor do ignorante só pro seu olho brilhar Se ela é missão impossível, eu sou Tom Cruise 007 é o bonde, quem vai te levar pra casa com chopec Eu te conduz pra poder ver você dançar uma serenata tão composta Todo tipo Austin Powers com Mojo Bem vilão à la Dr. Evil Ela é cobiçada tipo Marilyn Monroe Sem mimimi, sem mimimi, eu me mimo Bingo, aperta o single Que ela tá olhando direto pro meu umbigo Olha que as nós serão tipo Charlie Harper E viver ganhando chanel só pra fazer jingle Não, 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 pera, ganha Dizem que eu não tive a manha Só que você não é nenhum tipo aquecer porque tá de banheira Se essa bunda fosse minha Eu andava, eu andava só de aca Eu vendia, eu vendia vários bambos E depois eu ia pro baile só gastar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho e olhar É que ela ama os animais e eu sou bicho Suas amigas me resigam se jogar no lixo Não, não, falta tempo e erro Falta dinheiro menos em quatro paredes Pode deixar que eu capricho Vim não é difícil Mais fácil achar ouro dentro do ficar de casa Vixe, ela é meu vício Mas nunca me responde mais fácil falar com a nada Passa, hoje ela não me escapa Falou que a 19 tá encostando pra casa A campanha tocou, tô entendendo nada Toda descontrolada, cheia de ideia errada Droga, essa mina é uma maluca Diz pra mim que sabe mais sexo do que a Laura Miller Diz pra mim que me encontrou no Tinder E que o fetiche dela era me ver dançando trilha De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhar Nessa rua, nessa linha, tem um bosque Quem se chama, quem se chama solidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Tem tua bunda, de tua bunda É um beijo que roubou meu coração Se essa bunda fosse minha Ia morar nela, fazer dela moradia Ia casar com ela, o petra dela adoraria Ia dar radiada, só de maquinada Vem dela pelada, porra, igual ganha na minha autonomia Tô tá linda, mó ousadia Pega essa louca e toda princesa Que é uma louqueira, fala gatinha Não sou eu que mais não seria Um jeito a confundir Eu não sou igual, teu isotário, tá? Não me confunde E mesmo que confunda Vamo esquecer esse assunto Que o assunto principal é sua bunda Thug não tem Gó de ninguém Ela vem rotacionando a pels Fala da game Rock só vem Com o fre dela tá el Talvez o homie sou louco Dono da festa do bonde dos ocho Fumando mota E batendo na tecla que o nosso O presidente é escritor Plato promo Eu prefiro a bunda da morena Que tira meu sono Botei uma faixa amarela Na entrada da favela Pra saberem que a bunda dela tem sono Essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar Pente peguinhas em pedrinhas de diamante Fiz o corpo ignorante Só pro seu olho brilhar É o DJ Rick Salles, pega!